Já comprou o presente do dia das mães? Não. Não? E você já comprou o presente da sua mãe? Aqui você pode comprar o presente da sua mãe com preço legal, tá? Eu tô na Snowstorm, tem coisas legais com preços caprichados, não é isso, Sérgio? É isso aí. Vamos começar da onde? Pela essa daqui de cotolacra. Essa daqui. Da calça de moletom, porque tá com preço bárbaro. Dá uma olhada aqui, olha, gente. Calça de moletom, aqui você vai pagar 18 mil cruzeiros, é isso mesmo? Só 18. E pode escolher qualquer uma dessas cores? É uma. Gente, olha quanta cor que você vai escolher. Qualquer uma, 18 mil cruzeiros. Aí você fala, mas eu quero fazer o conjunto. Tem o conjunto aqui também, com todas as cores pra você escolher. Quanto vai sair o blusão? 18.600. 18.600 cruzeiros. Vamos abrir um pro pessoal ver como é legal, como é bem feito. Olha só, tem bolso aqui na lateral, tá vendo? Pra você não ficar com a mão abanando. Tem a marquinha aqui, bem transadona. Quanto? 18.600? Olha só, soma esse com esse, você vê quanto vai sair o conjunto. Bem legal mesmo. Pra cá, o que é isso? Camiseta de manga longa? Meia malha, manga longa. Gente, uma malha muito gostosona, bem molinha, com golinha alta, não é? Tipo essa que você tá usando. Só que só vai ser vendida nesta cor aqui, que é bonitona pra você usar no inverno. Vai sair quanto? 12.990. 12.990, uma super camiseta. Agora aqui pras gatinhas que gostam de blusinha de cotton lycra que fica agarradinha, com golinha alta, tá saindo quanto? Essa 17.500. 17.500 cruzeiros, tem várias cores pra você escolher à vontade, olha só que bonitona pro inverno. E tem também calça fusô, qualquer calça aqui quanto? Também 17.500. 17.500. Então não é nada disso, a blusa é 16, você já quer aumentar? 16? 16, tá certo assim? Então tá bom. E o Snowstorm vai ficar com promoção até sábado, dia das mães, domingos de 10 até às 6, na Rua Pamplona 1335, Serqueira César e o telefone. É 884-9234. Não perca, sua mãe vai ficar contente.